Eles vieram e a mulher do meu cunhado, quando chegou, ele estava terminando de morrer. Ele disse, pronto, três tiros. Não cheguei a entrar, eles que entraram, entendeu? Mas não ticou, só fez só... Só olhar. Estava terminando de morrer. Sabe informar se ele tinha algum inimigo? Estava terminando de morrer. Estava terminando de morrer. Estava terminando de morrer. Muito bem, sexta-feira, dia 25 de agosto, mais um registro triste, um homicídio que acabaram de acontecer aqui no bairro Conjunto Avelino, na cidade de Brejinho, no Rio Grande do Norte. Como vocês estão vendo, a polícia militar do 8º Batalhão já faz o isolamento aqui do local do crime, da cena do crime. Um homem de 56 anos, conhecido como Cícero Duarte Barbosa, que foi surpreendido por alguns meliantes que invadiram sua casa, de surpresa, e dispararam contra ele, pelo menos com três tiros de arma de fogo. Olha, uma situação inusitada, Brejinho está se tornando uma cidade violenta. Neste último domingo, um jovem, conhecido como Erivan Xavier, foi encontrado com vários ferimentos na cabeça, disparos de arma de fogo. E ontem, infelizmente, o Erivan veio a óbito. Um local simples, como vocês estão vendo. Famílias sentadas, pessoas que costumam sentar nas portas no final de tarde, que infelizmente foram surpreendidos com esse brutal assassinato do Cícero Duarte Barbosa, que residia nessa casinha simples, como vocês estão vendo. Inclusive, a sua casa estava de portas abertas. Quando esses criminosos invadiram a sua residência e atiraram, pelo menos duas vezes, na sua cabeça e no peito. Vocês não imaginavam que fosse com o seu cunhado? Imaginava, não. Eu não imaginava que era com ele, não. O irmão foi quem disse assim, meu Deus, mataram o Cícero. Ele disse, não, pelo amor de Deus, nenhuma coisa dessa, não. Pronto, ele foi dizendo, mataram. Aí ele pegou, meu marido pegou e foi chamar o irmão. Na mesma casa que nós moramos, no outro lado, que é duas casas. Aí quando chegou, aí eu disse assim, pronto. Aí ele chegou, eu disse, eu não vou não, que eu não aguento não. Eles vieram e a mulher do meu cunhado, quando chegou, ele estava terminando de morrer. Aí ele disse, pronto, três tiros. Não cheguei a entrar, eles que entraram, entendeu? Mas não ticou, só fez só... Só olhar. Estava terminando de morrer. Eu vim deixar um cafezinho para ele aí, aí... Quando eu cheguei em casa, eu fui de... Comi, eu vi só três pipocos. Aí eu digo, mataram o meu irmão agora. O senhor pressentiu? A casa estava aberta. Viu quantos disparos? Três. Aonde? Na cabeça. Na cabeça. O seu irmão tinha inimigos na região? Não sei dizer. Trabalhava qual o ramo dele? Trocando. Negociante? É. Eu estou aqui com os dois irmãos do Cícero, o Pedro e o... Francisco de Lembordo. Francisco. Então foi um choque para vocês. A ficha não caiu ainda, né? Você estava em casa e ouviu os disparos. Foi, foi. É um negócio que pegou todo mundo de surpresa, sabe? De surpresa que a gente não esperava por isso, não. Ele não tinha desamizade com ninguém. O negócio assim, escutei os disparos e quando cheguei ele já estava... Estava no fim da vida, já. Foi. Negócio que... Deixa a gente revoltado porque a gente não esperava pelo negócio dele, né? Rapaz, trabalhador, que nunca fazia feio ou mal a ninguém. É um negócio que deixa a gente assim meio... Até sem palavras para dizer. É isso. Tem tempo para falar isso, viu? Tchau. 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 Bem, essa é a situação, notícia triste, né? Mais um pai de família, agricultor que foi surpreendido e morto na sua própria residência. Matar, tirar a vida aqui no Brasil se tornou algo muito fácil e rotineiro. As cidades do nosso Nordeste estão cada vez mais violentas. Nós não temos segurança. Estamos a mecer da violência. Por falta de punição, essa violência vai se tornando uma bola de neve. São crimes que, infelizmente, se propagam, entram para os registros e não temos sequer uma resposta. Obrigado, sua audiência. Esse é o Plantão Canal Nordeste TV. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.